Pessoal, então estamos aqui na Radiadores Fórmula 1 aqui, depois a gente vai falar com o Thiago. O Matheus vai abrir aqui então a caixa do radiador, né? E depois a gente vai fazer o sistema de varetamento, que é a limpeza aí da colmeia, né Matheus? E depois o Thiago vai explicar melhor pra gente aí. Existem radiadores que você pode limpar sem problema. Tem radiadores que não dá a limpeza e tem que ser trocado, né? Mas o importante é o quê? Sempre quando o carro tiver esse problema de estar esquentando, estar com algum problema, é levar numa empresa aí que você tenha confiança, que o pessoal seja honesto, que seja sério, pra estar fazendo esse tipo de serviço justamente pra que você não venha a ter problema. Você teve um problema, pegou o carro aí, o carro tava esquentando, ferveu, empenou o cabeçote, teve problemas, mandou planar, ou às vezes até teve que trocar o cabeçote, montou tudo certinho e não vai verificar isso aí, não é o correto, né? O correto é sempre você estar fazendo, executando esse tipo de serviço e aí com uma empresa que sabe o que tá fazendo. Ah, mas ele só usa um alicate ali, vai limpar, então eu posso fazer isso. Não! Ele sabe qual que é a guarnição certa, sabe qual a junta, sabe como fazer pra varetar, pra não ter perigo também de estragar nada dentro do radiador. Então tá aí, ó, abriu. Agora a gente vai mudar a câmera de posição, vocês vão ver ele varetando lá, vamos lá? Tiago, explica pra nós o que é que tá acontecendo com essa colmeia aí, qual que é essa sujeira aí? Então Eduardo, aqui é o seguinte, não é que o radiador ele entope por inteiro. O que acontece? Ele entope só na cabeça do cano, o que seria? Só o começo do cano, o que já é o suficiente pra água não circular nesse cano. Então aqui você nota, ó, tá vendo aqui essa sujeirinha aqui, ó? É onde a água entra, ela já não consegue... Quer dizer, aqui no mínimo 50% de eficiência perdemos. Exatamente. Aqui 100%, 100%, aqui uns 90% e assim por diante. Se a gente for somar, estamos com 50% do radiador comprometido aqui. Daqui pra mais. É mesmo. Então tá. E alguns casos, né Tiago, dá pra varetar, dá pra limpar. Outros tem que ser trocado. Exatamente. Muitos casos ele petrifica a sujeira dentro que a vareta não consegue tirar. Mas muitos casos a gente consegue limpar com produto e tal, ele fica 100%. Perfeito. Vamos ali executar o serviço e então verificar. Música 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 Tiago, então varetar. Quando o vareta que dá tudo certo, tudo perfeito, limpo, beleza. Ainda nós temos o problema, né? De quando está amassado aqui o alumínio, o ar vem, bate e não deixa passar. Explica um pouco pra nós isso aí. O que que isso interfere aí na parte da refrigeração do sistema? É, isso aqui são chamados de aletas. Aqui tem o cano, que é onde passa a água e isso é o aleta. Essa aleta serve pra dissipar o calor do cano. Então, ela estando amassada, o que acontece? O vento não vai passar pro lado de lá. Mas, ainda assim, ela vai dissipar o calor do cano. Então, não seria tão importante ela estar amassada. Seria o caso de... De trocar o radiador. De trocar o radiador. Tá amassado? Tá. Ah, mas ele ainda vai... Ainda tem sua eficiência. Um pouco comprometida, mas tem. Exatamente. É mais esteticamente, né? Que fica feio, amassado. Mas a eficiência, ela perde pouca coisa. Mas ele ainda continua sendo um radiador que pode ser usado. Beleza. Vamos lá. Ah, o pessoal falou, furou o radiador, né? Pegou uma pedrinha, alguma coisa, furou o cano dele, né? Alguns radiadores, é possível ser consertado ainda esse cano com solda. É isso? Sim. Geralmente, quando é furo de pedra, batida, alguma coisa, você solda ele. Vai ficar 100%. Agora, quando já é uma corrosão, quando é o alumínio já corruído, você já não consegue já soldar. Você vai pôr o fogo no alumínio corruído, ele vai abrir, vai desmanchar, que vai acabar... Seria ideal trocar a peça. Mas, como tem peça cara, ainda assim a gente consegue consertar com uma solda fria. O que é a solda fria? Seria uma solda epóxi, que é uma resina própria para alumínio de alta temperatura, que a gente faz por sucção. A gente passa a resina, tapa as bocas e... Cria um vácuo ali, ela vai chupar. Ela chupa e a gente acaba rebitando a própria resina. Então, ela fica 100% também. Legal, bacana. Você falou um negócio legal, corrosão. A corrosão, ela acontece pela... Pelo lógico, o tempo de uso, mas o maior problema, acho que é a falta de utilização de um líquido apropriado, né? De um aditivo de radiador apropriado. É isso? Exatamente. Se você sempre manter a originalidade do aditivo com 30 mil quilômetros aí trocando, fazendo as revisões, periodicamente, você nunca vai ter problema com isso. Agora, na água, 3, 4 anos já começa a... A deteriorar, a corroer. Perfeito, legal. E a gente sabe, eu até comentei em outros vídeos aí, que existe N marcas aí de aditivos. Poucas são de boa qualidade. O maior problema hoje é a questão pessoal, o custo, né? Mete uma água, mete um corante, envasa e tá vendendo como se fosse uma coisa boa. E, na verdade, não é, né? Então, tem que ficar atento a isso aí, né? Então, a gente sempre vai no posto. Tem aditivo com radiador? Tem. Tem o de 10 e tem o de 40. Ah, dá o de 10. É isso que começa toda a... O problema da deterioração, né? O aditivo de 10 é uma água com corante e aí não protege. Tem a questão da temperatura, né? Que ele não vai ser eficiente nem pro congelamento, anti-congelamento, nem anti-vergura. E muito menos pra corrosão. Então, pessoal, tá aí pra vocês entenderem o que é varetar. Muita gente não sabe o que é varetar, o que é o sistema de limpeza. Lógico que o Góvin tá falando aí, o sistema de arrefecimento vai muito além disso. Mas isso é só pra vocês entenderem o que é o varetar. Sempre lembrando, procurar uma empresa de qualidade, uma empresa séria, que faça o serviço. E aí não adianta você levar lá o cara, o cara passa a água no radiador. Não, tá circulando, não manda pra frente sem fazer nada. Tem que procurar a empresa que seja séria, que seja honesta, tá? Mais uma vez agradecer o Thiago aí da Radiadores Fórmula 1 de Cascavel aí pela parceria. E vamos pro nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri